Salve, salve meus amigos! Mais um bate-papo aqui com Mauro Fagundes. Muito obrigado por sempre permanecer ligado aqui no canal. Meus amigos, nós vamos falar sobre João Dória e a condenação que ele teve agora por improbidade administrativa. E exatamente você vai entender as consequências que vão vir dessa sentença. Pois bem, meus amigos, mas antes eu preciso comentar, conversar com você e pedir a sua ajuda. Vamos lá. É como sabido, todos vocês sabem que o pessoal da direita, os conservadores, todos nós estamos sofrendo uma perseguição absurda de inúmeras plataformas. Até aí, todo mundo sabe, não é não? Então, Dona Maria, seu José, boy magia, você que está aí do outro lado. É o seguinte, você sabe que Alan, Bernardo Kister, Alan Santos, Bernardo Kister, Sarah Winter, todos esses indivíduos aí, bem como outros, não menos importantes, tiveram os perfis apagados das redes sociais, como o Twitter, a Facebook. Pois bem, o que acontece? Agora começaram a invadir a questão do YouTube. Desmonetizaram o canal de Bernardo Kister. E agora chegaram na desmonetização do canal de Renato Barros, um grande amigo, dono do canal, Castione-se. Pois bem, comecei muito com ele e tudo, ele optou por fazer um outro canal, chamado Renato Barros, que eu quero encarecidamente pedir a você aqui, é porque assim, a partir do momento que ele pode continuar postando vídeo no canal, mas não vai ter a monetização da publicidade, ainda que pouco, mas ajuda muito a cada um de nós. Mas então, magia, o pedido que Mauro vai fazer agora, eu espero muito que você ouça. Ah, também, só citando, a injustiça com o professor Olavo de Carvalho, que nunca pode passar em branco, nem deixar de ser aqui registrada. Quanto ao Paypal. Pois bem, o pedido que eu quero fazer a você, eu vou deixar um link, aqui na descrição, é o canal do Renato Barros. Por gentileza, ali, clique nesse link, se inscreva no canal e passe a acompanhá-lo. Eu estou pedindo do fundo do coração, porque é um indivíduo que tem essa renda, aí, já coordenada dentro da vida dele. Então, o canal dele desmonetizado, ele não vai conseguir aferir essa renda. Fez outro canal, ele precisa da sua ajuda para bater as primeiras 40 mil horas, os primeiros 10 mil inscritos, para poder remonetizar o novo canal. Então, eu vou pedir para vocês, ele perdeu um canal agora de quase 800 mil inscritos. Perdeu não, mas foi desmonetizado. 800 mil inscritos. Então, aqui vai um pedido do meu coração, se você puder fazer esse favor, serei eternamente grato. Basta apertar o linkzinho aí, vai estar na descrição, tanto quanto nos comentários. Você vai lá, cutuca, se inscreve, acompanha, porque vai ficar tudo só no óleo. Agora, se ligue no movimento aqui, vamos falar um pouco, rapidinho. Sobre o João Dória, o cara de boneco, o homem da cara de botox. Pois bem, finalmente nós chegamos lá. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou João Dória por uso do slogan Acelera São Paulo, enquanto ele era prefeito, usando as calças apertadinhas, todo esse pelicute cheio das coisas. Pois bem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o governador do Estado, João Dória, do PSDB, ligado à China, vocês sabem, né? Ligado à China aí. Por impropriedade administrativa, pelo uso do slogan Acelera São Paulo, enquanto era prefeito da capital paulista. O Tribunal confirmou a decisão tomada no ano passado pela juíza Cintia Tomé, da Sexta Vale da Fazenda Pública, mas tem um detalhe. Vamos lá. Eles reduziram a multa aplicada para 600 mil reais, equivalente a 25 vezes o salário que o prefeito recebia. Você fala, Marmal, de onde é que vem esse valor? Você vai ver agora. Se liga no movimento. Vamos lá. Lei de Impropriedade Administrativa. Está vendo aqui em cima? Pois é. Constitui a ato de improbriedade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, notadamente. É ver outras hipóteses bem delineadas. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês desnecessariamente. Mas é o que acontece. Por que são 25? Agora você vai entender a consequência disso. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, irmão. Se liga no movimento. Segure a mão. Segure a mão de Mauro e venha comigo. Vamos lá. Na hipótese do artigo 11, que é este artigo que eu acabei de ler, o ressarcimento integral do dano, se houver, se houver, ele vai ter que pagar, restar-se integralmente o dano. Vai ser condenado também a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Ou seja, Dória, muito, quase certamente, vai ficar fora do baralho, do cenário político de 3 a 5 anos. Isso aqui, ai Mauro, eu não acredito, vão reformar no Superior, no Supremo. Meu amigo, Dona Maria, Seu José, nós temos que parar de pensar coisa negativa. Vamos atrair coisa boa. Vamos esperar mesmo que ele pegue logo aos 5 anos. Com gosto de gás. Que ele fique com aquela calça apertada dele, lá na barra da égua, lá nas cabeceiras. Não interessa. Mas que não venha frescar e acabar com a nossa política. Porque de marginal no Ratão é cheio. Pois bem, além disso, meus amigos, ou seja, de 3 a 5 anos, a suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa cível de até 100 vezes o valor da remuneração, deixa eu voltar aqui, da remuneração percebida pelo agente. E também ele permanece proibido de contratar ou receber benefícios, ou incentivos fiscais, como puder público. Isso aqui é de suma importância. Ou seja, as empresas deles vão ser proibidas de contratar ou de negociar qualquer coisa com o poder público. Isso aqui é o que o Solavo de Carvalho sempre fala. Assim, ele diz, foi corrupto, cometeu improbidade, faça o seguinte, casse os direitos políticos. Nós precisamos de uma emenda constitucional pra isso. Porque você tem que remover esse indivíduo da vida pública pra ele não dar mais problema. Mas até então nós não temos ainda esse instrumento constitucional ou legal permitindo a cassação, tem que ser constitucional, permitindo a cassação dos direitos políticos. Ah, mas aí ele não vai poder mais participar. Não precisa, boy. Vai ser empresário, vai ser qualquer outra coisa. Só não enche os pacová, meu amigo, do mundo público. Porque muitos... Ai, mas é o dinheiro público. Não existe dinheiro público. O que existe, como Margaret Thatcher nos traz a baila, não existe dinheiro público. O que existe são dinheiros... É o dinheiro dos pagadores de impostos. Eu, você e todos nós financiamos. Nós não temos que ficar bancando essa vadiagem o tempo todo. Pois bem, daqui a pouco eu vou ligar aqui. Vamos fazer um ganchozinho pra Mandetta. Que também tá ligadinho aí à China. E você vai ver que até dinheiro público... Dinheiro público não. Dinheiro dos pagadores de impostos... Dinheiro dos pagadores de impostos foi enviado por Mandetta a ninguém mais, ninguém menos do que o homem mais rico do mundo através da sua fundação, a Fundação Gates. Mas antes eu quero falar sobre um negócio bem curioso e até perturbador. Marto, é doido, você é perturbador. Ei, Dona Maria. José, boy magia. Ei, magia, se liga aí no movimento. Olha aí, olha aí, baita. Esse negócio de que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, isso já é um absurdo. Mas agora, uma mulher, ela meteu na cabeça que ela é um gato. Aqui. Não é fuleiragem importante você ler pra entender o contexto. Mulher troca palavras por miados e acredita ser um gato de verdade. Ela anda como um gato, mia como um gato, ameaça cachorros desconhecidos na rua como um gato. Também do tamanho dessa vaca aí. Aí fica mesmo. Já mostro pra vocês aí. Vou mostrar aí logo. Olha o tamanho da criatura aí. Como é que o cachorro não vai ter medo, minha? Olha, parece um botijão. Pô, bem. Ela ameaça como um gato. E ela não é um falino qualquer com crise de identidade. Calma. Essa piração vem lá da Europa. Nano é uma mocinha. Uma mocinha bem taluda. Olha aqui a desgramada aqui. Olha aí. É uma mocinhazinha de 20 anos. Bem peculiar. Ela não meteu na cabeça que ela é apenas um gato. Ela agora também quer. Eu vou mostrar aqui. Olha a cara da criatura. Ela não apenas quer ser um gato. Ela quer agora o direito de participar. Sabe aquele negócio que bota o cachorro pra participar e passa por túnel, passa pela vara, passa não sei o que. Pula o arco, vai e vem. Pois é, esse campeonato aí, ela quer participar de um campeonato de gato. Meu irmão, não tem que se autorizar isso, o mundo tá perdido. Olha a desgramada. Rapaz, eu sou um gato. Miau, miau. Olha o busto. Eu quero ver se dá ração. Tira a comida e dá ração pra essa desgramada aí. Eu quero ver se essa... Tô dizendo mesmo, a bicha redonda dessa quase pra esplocar. Quero ver se ela tá comendo ração. Tô dizendo, meu irmão. Mas agora, é muita fuleraia, mano. Aí começou o negócio da NASA, os Simpsons aí. É, toda fuleraia. Agora esse negócio do gato, não é possível, irmão. Veja cá. Vem cá, vem cá. O Mandetta, Mandetta, também tá ligadinho aí o Partido Comunista Chinês. Chegou e disse, olha o seguinte. Bolsonaro jogou a toalha do combate à pandemia logo no começo. E ele continua dizendo aqui. Deixa eu aumentar aqui pra você poder ler também. E não apenas acreditar na minha palavra, mas poder ler, tá? O ex-ministro da Saúde, Mandetta, afirmou que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, queria que o governo federal não se envolvesse no combate à pandemia. Perdão. Ele afirma que ele queria que o governo federal não se envolvesse no combate à pandemia contra o vírus chinês. O presidente jogou, dizem do Mandetta, a toalha do combate à pandemia logo no início. Expus pra ele todos os números, cada cenário. Ele tomou a decisão de não fazer o isolamento. Ele queria o governo federal, que o governo federal saísse do combate à pandemia e fosse deixado com os prefeitos e governadores. Mas é um fuleiro. É um fuleiro. Depois, vamos comentar aqui. A opção segue esse homem malsexual, baitola, afrescalhada do cão aqui, dizendo. A opção que o governo queria era a quarentena vertical, seria uma carnificina, diz Mandetta. Existiam três opções. Aí ele falou, mamilou, mamilo pra cá, mamilo pra lá. Coisa de gente que não tem o que fazer, tá? E o que é que aconteceu? Meus amigos, é consabido, isso é que todo mundo sabe aqui, que o Supremo Tribunal Federal não foi Bolsonaro que quis jogar nas costas dos prefeitos e governadores. Não foi. O Supremo Tribunal Federal disse que os prefeitos e governadores é que tinham a responsabilidade por aplicar as medidas cabíveis, decretar o isolamento, quarentena, o que fosse. E a partir de então, assim foi feito. Agora só querem a responsabilidade, não querem a responsabilidade. Querem jogar as contas pro governo. A negatividade das decisões pro governo. Negativo, meu amigo! Esse bicho aqui, Mandetta, isso aqui é do PSC. Isso é muito prova minha opinião, eu acho. Me permite supor que ele seja do PSC. Inclusive ele mandou algo como, salvo engano, 100 milhões de reais pra Fundação Gates. É uma fundação que ela tem por proposta, uma das propostas, reduzir a população mundial em até 10% através do uso correto de vacinas. Meus amigos, tirem a mão dos bolsos, passe um álcool em gel que não serve pra nada, esfregue um óleozinho, sabe, de cozinha e bote na consciência. Veja bem, essa aqui é a maior fuleiragem que tem. É o perigo da vacina. Tudo isso aqui foi feito, não foi por acaso. Eu já falei no boletim, eu vou falar agora novamente. Veja bem, existe uma obra chamada da ditadura à democracia, e ela congloba ali 198 metros não violentos pra uma revolução. Eu não vou ficar me alongando muito, mas é importante que você ouça. Veja bem. O livro, as táticas são pra ir de uma ditadura à democracia. Nós estamos, eles estão usando alguns elementos dessa obra de forma inversa. Essa tática de forma inversa. Estão indo da pseudo-democracia, boy, que nós temos hoje a uma ditadura. Então qual o lance? Nós temos ali o acender, o apagar de luzes, o uso de luzes, acender e apagar, as tochinhas. Nós temos também os sons, através do panelaço, dos gritos, dos couros. Tudo bem, tudo no peru, tudo maravilhoso. Mas nós temos um elemento incrível, e você tem que saber, chamado, uma das táticas é o desaparecimento coletivo. Onde a população, pra derrubar o sistema autoritário, ela se nega a sair de casa e o destrói. Porque ele pode matar 100, 200, 1 milhão, 1 milhão, não interessa. Mas não mata todo mundo, não consegue. Consegue ser assim a democracia. Só que assim, quando você sai de uma ditadura a uma democracia, você tem isso de forma voluntária, feita pelo povo. Mas quando você tem de uma pseudo-democracia a uma ditadura, você não consegue isso de forma voluntária, irmão. Meu amigo, você tem que ter a força coativa, a força de império estatal, licuagindo pra cumprir cada elemento desses. E aí entra o desaparecimento coletivo, através do medo provocado pela pandemia, por esse vírus pirenta aí. Aí você fala, Mauro, é só isso? Não, é não. Irmãozinho, preste atenção, Dona Maria, Seu José, Seu João. Olá, olá. Existe outro mecanismo chamado símbolo, onde você sintetiza uma ideia. O símbolo, digamos que, do terror. Como funciona? Esse símbolo, meu amigo, é a máscara que nós somos obrigados a usar nos dias de hoje. Quando eu olho uma pessoa de máscara, o que é que o meu subconsciente automaticamente vai absorver de como ideia. Existe uma doença. Aquele cabra ali está doente. Ao mesmo tempo, pode parecer loucura, mas não remonta à ideia do Velho Oeste, né? Onde os bandidos usavam a máscara. Auro, isso é loucura. Não é, meu amigo. Isso é o trabalho no seu subconsciente, a sua programação mental. Onde você tem o humor, perdão, onde você tem o medo, o terror, provocado por uma potencial criminalidade e, ao mesmo tempo, o terror provocado por uma possível contaminação de uma pessoa que está doente. Aí você fala, Mauro, é só isso. Não, é só isso. Magia. Se ligue no movimento. Você também tem o seguinte, meu amigo. Essa obra de Jane Sharp foi traduzida em 2015, inclusive, pelo Terça Livre. A pedido do professor Lábio de Carvalho. Veja como é importante. Quando você entra no estabelecimento comercial, você sabe que tem algum procedimento para entrar. Como é que você tira a temperatura sua, do seu filho, do seu neto, na sua casa? Um termômetrozinho aqui debaixo dos vaquinhos resolve. Na boca, sei lá, tem aqueles quadradinhos assim, né? Você encosta na testa e pronto, acabou. Por que você acha, boy, que você vai numa farmácia, você vai num estabelecimento, mercadinho, no mercado, qualquer lugar? Eles não tiram assim. É uma pistola. É uma pistola. sendo usada para tirar a sua temperatura. E não é à toa que isso é feito. É mais um elemento que o seu subconsciente absorver como um outro elemento de medo. Se você não concorda, me explica por que usa pistola. É complicado, não é não? Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Deixando um grande abraço para a macharada, um grande bem para a mulherada. Beijo e abraço para a baitolada, porque os baitolos escolhem o que querem. Não é não? Ei que é. E até breve, meus amigos.